Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordado Chantando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou de quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai no meio Eu tenho de segredos e planos Secretos Só abro pra você mais um dia Por que você me esquece e some? E se eu me interessa por alguém E se ela de repente me ganha Quanta gente gosta e claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Tá bom na mão? Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí Tchau, tchau.